Obrigada, Sr. Presidente. Este agendamento junta três temas, o que torna a discussão um bocadinho complexa, mas vamos tentar. Vamos por partes. Uma primeira iniciativa do PAN propõe, a meio do segundo período do ano letivo, a criação de um grupo de trabalho para rever programas e metas curriculares de todos os anos para ajustar o ensino à distância. É uma proposta bastante temerária, tendo em conta que rever programas e currículos já é de si um trabalho complexo e pouco consensual até em tempos de normalidade. Reconhecendo, no entanto, que há que adaptar as estratégias de ensino e métodos pedagógicos à realidade que vivemos, de intermitência entre presencial e distância, parece-nos que o esforço tem que ser primeiro de encontrar todas as formas de garantir que os alunos aprendem o que está estipulado para cada ano. Os alunos precisam de mais, não precisam de menos nesta fase. E, portanto, isso pode ser conseguido, seja estendendo o ano letivo, seja dando formação aos professores em estratégias adequadas, seja garantindo apoios e tutorias aos alunos que forem ficando para trás. Esta iniciativa tem o seu quê? De suigênios, até porque o PAM pede uma coisa e o seu contrário, não é? Pede, por um lado, que se reduzam os programas e, portanto, se ensine menos, mas, ao mesmo tempo, que se garanta a exigência académica por oposição ao facilitismo. Portanto, não se pode comer o bolo e ficar com ele no prato. Há que decidir qual das duas é que querem. Um segundo projeto sobre a educação para o bem-estar animal, e eu sobre isto serei muito breve. A proteção animal, a educação e a sensibilização das crianças para o respeito pela vida e bem-estar animal devem, no nosso entender, ser enquadradas numa visão ampla e integral da cidadania, da consciência dos valores positivos e do mundo, que é a nossa casa comum. Uma criança ou um jovem formado nestes princípios seguramente respeitará os animais, mas, mais importante, respeitará toda a comunidade em que está inserida, conhecendo, aceitando e respeitando as diferenças. Finalmente, uma iniciativa também do CDS para fazer face ao incumprimento da promessa do Sr. Primeiro-Ministro de um computador para cada aluno. Muitas famílias, sabemos, têm sido confrontadas com a necessidade de adquirir equipamentos informáticos, quer por causa do teletrabalho, quer por causa como material escolar para os seus filhos em idade de ensino obrigatório ou na universidade, com acréscimos a orçamentos familiares, muitas vezes e, neste momento, já de si, de pau-pratos. E é por isso que propomos que, transitoriamente, os encargos com equipamentos informáticos das famílias com estudantes de qualquer nível de ensino, incluindo o ensino superior, possam ser deduzidos à coleta do IRS, como despesas de educação, em 50% do seu valor e até ao máximo de 250 euros por membro do agregado. Esta deve ser uma medida de aplicação imediata, que na apresentação do projeto explicámos que não colide com a norma Travão, e deve ser também excepcional para apoiar os alunos e as suas famílias e minimizar o incumprimento do Governo para garantir as condições que, neste momento, são necessárias e não sabemos que terão que voltar a ser para o ensino à distância. Muito obrigada.